Olá, tudo bem? Você está adentrando no quadro Musicalizando com o cantor Jefferson Alves. Me siga no Instagram, arroba Cis Jefferson. Tem um canal no YouTube, cantor Jefferson Alves. Se inscreve lá, será um prazer recebê-lo, recebê-la em meu canal, ok? Beleza, vamos falar de música. Como são, como os sons são produzidos? Você sabe como os sons são produzidos? Você sabe como se produz o som? Você sabe como o som é emitido? Você sabe como o som é produzido? Deixe nos comentários abaixo, eu quero ver o seu comentário, se você sabia, se você sabe a respeito, enfim, de como o som é produzido. Se você já ouviu falar desse tema, se você conhecia esse tema, então deixa nos comentários aí abaixo, ok? Curte, comenta e compartilha, para que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse nicho musical, meu nicho aqui é musical, vamos falar de música, e você está no quadro Musicalizando, ok? Pois bem, quais são, ou como são produzidos os sons? Como os sons são produzidos? Todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações, todo tipo de som que você ouve. Ele é produzido por vibrações. E há vários tipos de vibrações, com várias intensidades, de várias maneiras, de várias formas, de vários segmentos. Mas todo som, todo som, ele é produzido, e todo som, ele é conhecido pelas vibrações, através das vibrações. Quando nós tocamos, ou nós agitamos algum instrumento, uma parte dele vibra, uma parte dele vibra. E as vibrações agora produzidas por este instrumento, elas deslocam pelo ar, pelo espaço, entendeu? Elas deslocam pelo ar, pelo espaço, formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos, entendeu? Então, quando a gente toca um instrumento, dedilha um instrumento, ou a gente sopra, enfim, um instrumento, porque tem instrumentos de corda, tem instrumentos de sopro, enfim, tem vários tipos de instrumentos. Mas todo instrumento, em que ele é soprado ou tocado, ele gera uma vibração, entendeu? Ele gera uma vibração, e esta vibração é deslocada, formando ondas, ondas sonoras, que são captadas por nossos ouvidos. Uma vez que esta onda sonora, ela é formada, ela é criada, né, através de nós agitarmos ou nós tocarmos algum instrumento, né, estas partículas que são liberadas, elas vibram, vibram no ar. E com isso, através de sua audição, você consegue captar as ondas sonoras, é algo lindo, isso aqui é um algo lindo de se estudar, isso aqui é um algo lindo de você analisar, se aprofundar, porque é algo impactante, dá pra você imaginar? Olha, ondas pequenininhas, né, elas são liberadas, e o seu ouvido, ele consegue identificar, através daquelas ondas, cada nota, cada acorde, entendeu? Cada pausa, cada tempo, entendeu? É pra você ver, e olha que, né, existe alguns elementos básicos nisso aí, né, melodia, harmonia, ritmo. Então, tudo isso, tudo isso se funde, e aí cria essas ondas sonoras aqui, né, que são captadas pelo nosso ouvido. Bom, espero que você tenha gostado deste conteúdo, né, nesta aula, né, e até o próximo conteúdo, até a próxima aula, porque vem muita coisa boa por aí, tá? Beijo a todos vocês.